Olá pessoal! Olá pessoal! Estamos aqui para fazer mais um vídeo. Nós colocamos a mandioca para pular e agora nós vamos terminar, né? Lavar a massa agora. Vamos começar aqui. Como é que ficou aí? Sim, sim. Olha pessoal como ela já está. Passou três dias aqui e já ficou pronta. Aí vamos escorrer um pouquinho dessa água. Tudo não que é para não cair, amor de Deus. Vou botar um cheiro aqui e agora bota água. Já vai lavando. A água limpa, aí a gente já vai aqui amassando. Olha pessoal, estamos vendo que a gente está de cara nova, né Nelly? Sim, sim. Mostra aí, Luiz, em nossos chapéus. Ganhamos de dois inscritos nossos. De coreana. Aí, coloca a opinião de vocês que acharam. Já queremos agradecer a Willi pelo presente. É, agradecer a Willi e Anthony, né? Os dois inscritos que nos presentearam com esse diferente, né? E lindo chapéu. Eu gostei. Eu gosto de coisa diferente. Estilo japonês. Aí aqui vai amassando e vamos colocar aqui na... Urupemba. Na arupemba. A arupemba, urupemba ou urupemba? Diga aí. Urupemba. Urupemba? Sim. Urupemba. A primeira vez. Vai ter dias de urupemba. Colocando aqui agora. E vai passando aqui. Aí esse bagaço que fica em cima a gente joga, né Nelly? E depois vai colocar no saco. Eu não sei não, quem sabe é tu. Achei que nem sabia. Essa massa é pra bolo, é? É bolo, mingau, cuscuz. Fazer o cuscuz com coco. É muito bom. O cuscuz doce é uma delícia. Menino, aqui eu tô aprendendo coisa. Coisa boa, né? Eu arrumei já. Ficou branquinha a massa. É. Aí vai colocando um pouquinho de água limpa aqui pra... Pra deixar mais fácil a massa. Tá bom. E quanto mais água, mais ela fica... Não fica azeda. A pessoa pensa que vai desonerar, né? Tanta água, mas... Essa é a massa que a gente compra no supermercado. Eu comprei uma azeda, tá indo jogar fora. É, às vezes acontece de comprar na feira e a massa tá velha, né? Eu fui comprar, fazer um mingauzinho. Pô, não tá bem lavada, tá azeda. Aí fica ruim a comida. Essa daqui faz pra moleque, né? É, pede moleque. Bolo, cuscuz. Bolo, cuscuz, mingau. Aí esse bagacinho que fica aqui, a gente joga aqui as galinhas. Faz a festa. Qual o processo agora? Parece que não tem nada, né? É, mas vai prestar. Agora bota aqui... Se você tiver um saco de pano, a gente costurou dois panos de prato. Se não tem um saco... Porque nem coca, gente. Foi neide que costurou, será que tu costurou assim? Cuidado, cuidado. Agora vai botando água... Aí dentro? Eu vou tirar da bocinha que já passou no teste o pano. Aí vou botar aqui. E vamos botando água, deixa eu tirar esse daqui que fica melhor. Vamos botando água limpa. Vai escorrer. Dentro? É. Esse processo é pra tirar a goma, né? É. Ai, que estranho. Eu não sei se esse saco de neide vai dar certo mesmo. Tu tá doido que estouro que eu sei disso. Minha gente, eu costurei na mão esse saco. Porque aqui é difícil. A gente não tem dificuldade não. Faltou um... Aqui a gente lava. Aí vai lavando até a água parar de sair branca. Ou senão você experimenta. Se não tiver azedo já tá bom. Eu faço isso, eu toco. Quando não tá azedo aí... Tá ali Letícia correndo, tá Lúcia. Tô assistindo a gente, né? Duas inscritas no canal ali, ó. E querem se esconder, ó. Ó pessoal, vamos lá. Já passamos ali na Arupemba o restante da massa. Vai colocar aqui no saco. E agora colocar a água limpa dentro que é pra tirar... Toda a goma, né? Toda a goma. E como eu disse, eu experimento. Eu vou botando água e experimentando. Quando eu vejo que não tá mais azedo... Agora bota água. Agora o saco vai ficar pesado, hein? Vai. O saco de neide vai estar no teste. Devagar. Porque se rasgar aí... Eu achei que deveria dar certo nesse saco de neide. Tem que ser curado bem a boca. Tu viu, pessoal? Senão não vai se embora, amor. Não, não, não. Acho que há mais água, né? Acabou, foi? Tem pouquinho aqui. Tem que buscar mais. Lembrando desse clássico aqui, tá... Olha, pessoal. Eu já lavei. Vê que a... Ui! Meu champanhe baixou. A água tá saindo bem branquinha. E como eu disse, eu experimento. Se ela não tiver azedo, já tá bom. Porque azedo... Bem transparente. Olha como tá saindo transparente aqui, ó. Aí não tá mais azedo. O saco de neide fez, aguentou. Agora a gente vai amarrar aqui, vai pendurar e deixar ela escorrendo. Porque a gente não tem prensa. E a pouca massa também. E tá filmando no escuro que no... O saco deu errado. Deve que improvisar, né? Deve que improvisar. Esse daqui ainda costurou e demorou. Aí amanhã a gente volta pra... O resultado final. Ela já escorrida. E a gente já vai fazendo a receita. Olha como tá saindo branquinha. E o processo é esse. Quanto mais vai trabalhar. Quanto mais vai trabalhar. A gente acertou, hein? A gente tá toda a bestinha aqui que nunca tinha feito. Nunca fiz, ó gente. Mas esse negócio do saco deu errado foi bom, né? Porque é uma ideia que a gente dá pra... É, porque às vezes não tem saco em casa. Pra os inscritos, né? A gente costurou dois paninhos de prato. Dois paninhos de prato. E aguentou, viu? Que o rojão aqui na água é força. Tá vendo aí? Olha como tá branquinha, né? É. Na feira, ó. Tem que fazer em casa, né? Olha, agora eu comprei um... Que eu disse a boca aí. Não sei se vocês ouviram, uma azeda. Mas a vizinha aqui me ensinou que quando acontecer isso, bota na água, lava e faz esse processo aqui. É. Aí sai aquele gosto. A gente não joga fora, né? Porque às vezes compra velho ou mal lavado. Porque às vezes a gente... Quem mora na cidade grande não pode fazer isso, né? É. Compra no supermercado. Aí acontece isso. De vinho azedo, né? De vinho azedo. Aí você lava. A gente vai amarrar e analisar o vidro por aqui. E no próximo vídeo a gente vai mostrar o resultado final. Porque tem que deixar ele escorrer. Que a gente não tem prensa e também é pouquinho amassa. Aí amarra o saco aqui. Pendura ali no alpendre. E no outro dia ela já amanhece escorridinha. Tem que sair toda a água. Aí depois a gente peneira e mostra o resultado final a vocês. E fazendo um cuscuz, né? Um cuscuz ou o bolo, né? É. Então a gente vai fazer um recente e vai mostrar o resultado final a vocês em um próximo vídeo. Então esperamos... Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. Um abraço até o próximo. E mais uma vez agradecer aos nossos inscritos, né? É, agradecendo aos nossos inscritos pelo presente. Já estamos inaugurando e amamos. Foi. É diferente, né?